Fala galera, Rafa HC aqui, a gente vai jogar Sekonoid, eu tô aqui no Nintendo Switch, aqui é um joguinho retrô, estilo retrô né Vamos dar uma olhada, vamos ver se é divertido Tem aí uma imagem meio que asteroide, não sei, vamos lá, Sekonoid Antes de começar, é claro, se quer se inscrever no canal, se for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais Entre os canais da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live E vambora, o jogo tá em inglês, mas acho que não vai fazer muita diferença não Move Fire, basicamente é isso Pera aí, Cock Fire? Aqui, ah, isso é um tiro Tá E aí Só uma nave aqui Consegui destruir isso aqui? Tá, tá, tá Aqui não dá pra passar não, velho Tá, porra Puta, não dá pra destruir o bagulho não Nossa É Nem sei se dá pra passar aqui, velho, vamos tentar mais uma vez aqui Ai Não quero não Porra, não dá pra voltar, mano Ai, complicou, né Ai Não vai, não dá, não dá, não dá Não, calma E pra baixo E pra baixo aqui Eita porra, as mina, velho As bolinhas da dano Vamos ver Vamos ver Não Warming Puta, merda Tá Ah, isso daqui é experiência, sei lá Tranquilo Tá Tranquilo Ai Duplo Deve ter alguma coisa ali embaixo, então Que isso Ficou mais rápido Será que esse caixote dá alguma coisa também? Barril Só pontuação, farentemente Só pontuação, farentemente Ok Não dá pra passar mesmo Ai Não dá pra passar mesmo Ai Ah Dá pra acertar o tiro também Não Ai Tá Vambora Eita porra Ah, velho, na moral Ah, voltou com um tirinho só Ainda Ai Ah Tá Tá Muito fraquinho Ai Paffa Aqui Ah É por cima Tá, pelo menos não toma dano Ai Só as pokebola aí, mano Meu Deus Ai Explode Ah, eu errei o bagulho, mano Tá, mas ele explodiu Peraí que tem itens aqui Deixa eu só estourar essas porra aqui Tá, tiro o duplo novamente E tamo mais rápido Pra onde eu tenho que ir, mano? Tem que entrar nesse cano aqui Não Mais pra baixo Calma Tchau, tchau E aí Serta pokebola, mano E aí E aí Beleza Tá, acho que há quatro, né? Tem que pegar esses bagulhos também, mano? Tava só estourando e deixando lá, que boa Tá, calma Gira no ritmo do cara, hein? Tchau, tchau Tá, tá complicado, hein? Tá, complicado, hein? Ah, mano, eu atirei Já deu, né? Isso aqui foi seconóide, gente Espero que vocês tenham curtido Se quer escrever, dá aquele like A gente só passa com o novo de uma nova live Valeu